98 foi difícil pra mim Momentos decisivos, o rap, enfim Jovem demais, casei, fui morar junto então Talvez novo demais pra suportar a pressão Talvez já estava escrito, não ia dar certo O pior foi viver sem ter minha filha por perto Você não sabe dos perreques, passei sozinho Pra muitos um bandido, atração dos é povinho Enquanto eu sonhava com a paz num bom retiro Muitos contra mim, renegavam o próprio filho Não pedia pausos, naveguei contra a maré Na maioria das vezes poucos transmitiram fé Tanto pra você, guerreiro e guerreira Que fazem das minhas loucuras um som sem fronteira Imagina seu filho sozinho na estrada Fazendo da vida uma dose, uma balada Querendo ir às ruas, querendo se expressar E ninguém querendo ouvir uma letra eu cantar Falei pra mim mesmo no chão, não vou deitar Não importa o parente, ausente ele vai voltar Pra querer saber quanto ganho, onde eu vou cantar Aí não vou ser mais do crime e sim representar Mas eu não gosto, não tenho simpatia por vaidade Abalo a cidade representando a simplicidade Das tia que sonha pras crianças, a santa ceia Das mães que correm pra tirar os filhos da cadeia O gesto mais nobre das avós que já viveram No que vamos viver, os oitenta elas venceram O hip hop também faço parte dessa construção Sou mestre de cerimônia e essa é nossa celebração E é isso que eu faço do rap nacional Represento as quebradas do Brasil, fecho de igual Arrascando multidões a cantar no gueto O que explode no peito Arrascando multidões a cantar no gueto Vem da rua o conceito Gravar um CD, cantar rap, ser jogador de futebol O sonho de muitos moleques é ver o brilho do sol Um amanhecer diferente E não ser simplesmente incompetente Faço algum amor pro povo, pra Deus Injurir aos pleba, com fundos ateus Já em 2000, dessa fase, várias fitas eu lembro Eu e mano Fábio com projeto pra setembro Lançar nosso CD, dois elementos em vida Tinha futuro, ó, pra nós a saída Mês de agosto, descaso pra nós A morte levou quem representava na voz Na porta de um bar, num lugar tão amado Mano Fábio pelas costas fuzilado O sonho, um jovem cair em gol porco no chão É isso que o sistema quer pra nossa depressão Eu e minha vida, meus livros, minha família Trancado três meses lá na casa da tia Mó deprê, quase perco o sentido de viver Vai saber se eu mostrar, se pá, até vou morrer Um som nacional, um verso, um livro, que tal Me recuperar, sair desse baixo astral Ver a luz, lutar igual um monstro pra vencer Foda-se, quem quer tentar me parar, me prender Construí, trabalhei, realizei com as crianças Com as tia, com o tiozinho, com os irmãos de militância E canto um inspirado no barraco e cê cantou Sou o príncipe do gueto e no final se apaixonou Pela causa dos rebeldes que lutam em prol da plebe Cogue a família, o grande encontro, a febre E dane-se as fraquezas mundanas no geral Acredito mais em você, não importa a hora e o local Arrastando multidões a cantar no gueto O que explode no peito Arrastando multidões a cantar no gueto Vem da rua o conceito Arrastando multidões a cantar no gueto O que explode no peito Arrastando multidões a cantar no gueto Vem da rua o conceito And regionais a cantar no gueto 파irtãn no gueto O que logo Albuquer O que logo O que logo O que logo Porque Porque Seus Arrastando multidões a cantar no gueto Obrigado.